Música Tenente-Coronel da Polícia Militar é homenageado na LERJ. Silvio Luiz da Silva Peckli recebeu do deputado Sérgio Lobac a maior honraria do Estado Fluminense, a Medalha Tiradentes. O parlamentar destacou a trajetória do Tenente-Coronel, que hoje é comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar na Ilha do Governador. Para mim é um motivo de satisfação, tive o prazer de conhecer o Coronel Silvio em 2019 e venho acompanhando o trabalho dele à frente da Polícia Militar. Eu sou um defensor da Polícia Militar do Estado do Rio, nós sabemos que tem muito ainda a se conquistar, muitos avanços devem ocorrer, mas eu fico muito triste quando eu vejo críticas à Polícia Militar, porque quando a gente tem um problema, todo mundo pega o telefone e liga para o 190. Então eu como deputado, representante do povo do Estado do Rio de Janeiro, o povo fluminense, eu defendo muito a PM e eu sinto e tenho a satisfação de, através do Coronel Silvio, estar homenageando toda a corporação do nosso Estado, que faz um trabalho brilhante e um trabalho que cresce a cada dia, infelizmente, a gente sabe das dificuldades, mas eu sou um otimista de carteirinha, eu tenho certeza que a cada dia a Polícia Militar está fazendo um trabalho melhor. Nascido e criado na Ilha do Governador, o Coronel Silvio falou sobre o prazer de ter seu trabalho reconhecido pelo Parlamento e sobre a responsabilidade de cuidar e levar tranquilidade ao bairro de infância. Na corporação, Pecli esteve por cinco anos à frente do BEP, um batalhão especial de policiamento em estádios, e comandou por um ano e três meses o RECOM, Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões. A gente vem aí já desde 2015 nesse trabalho de comandar unidades, como se disse, por cinco anos no BEP, logo depois assumindo o RECOM, que também é uma unidade estratégica na corporação, uma unidade que cuida do patrulhamento nos locais de grande risco, para diminuir os índices criminais. E agora estou com a missão ali da Ilha do Governador, bairro onde eu moro, então a minha responsabilidade é muito maior de estar comandando aquela unidade, e se nem dúvida alguma, a felicidade é muito grande de poder estar sendo homenageado, poder trazer as pessoas que já trabalham comigo há bastante tempo, pessoas que me acompanham, pessoas que fazem parte da minha equipe, amigos, familiares, então sem dúvida é um sentimento de muita felicidade.